Então, ó, dá um recado pra você. Hoje eu não vou errar nenhuma vez, só pra você não ter nenhum vidinho tosco pra colocar no começo do vídeo. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos aqui do nosso querido R. Carmo Nunes. Será que seria um Ricardo, Rodrigo, Rodolfo, Ralf, Rafael? Ele entrou aqui em contato com a gente, na verdade, na descrição dos vídeos e pediu pra gente fazer aí um dashboard utilizando o gráfico dinâmico. Então, é isso que nós vamos fazer. Um abraço, meu querido R. Carmo. E aproveitando a deixa, o Luciano Huck não tem o Lata Velha? Então, nós vamos ter aqui o Planilha Xoxa. Você vai mandar um e-mail para o primeirapessoa.com e eu vou dar uma olhadinha na sua planilha e ver aonde dá pra melhorar, dar um tapinha nela, entendeu? Pra você poder aí crescer na sua empresa junto com o seu chefe. Não esquece de se inscrever no canal, curtir. Então, por favor, me ajuda aí que eu preciso chegar no Whindersson Nunes até o final do ano. Toca a vinheta, ripa na chulipa! Hoje eu não vou errar. Não vou dar material pra ela fazer vidinho tosco, meu. A partir de uma base de dados fictícia que eu tenho aqui, onde eu tenho o quê? Acompanhamento de preços de produtos. Tem batata, chuchu, maçã, essas coisas aí. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar minha base de dados como um todo. Seguro a tecla Ctrl, T. Vou vir aqui na barra de opções, inserir e vou clicar em tabela dinâmica, tá? Organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica, que como já disse, é uma tabela dinâmica. A minha tabela dinâmica eu vou deixar aqui na mesma planilha, só que em outra aba. Então eu vou dar aqui um OK para ela ser gerada. Aí, olha lá. Então observem que aqui em cima nós temos os campos da tabela que nada mais são do que os rótulos da minha tabela de dados. Eu preciso organizar isso no formato de linha ou de coluna. Então se eu pegar o produto aqui, arrastar ele para rótulo de coluna, olha lá que legal. Deixa eu só tirar esse negócio de cima. Ele automaticamente foi arrastado aqui, se você pegar a mesma categoria e arrastar agora para rótulos de linha, olha aqui que legal, ele entrou em rótulo de linha. Então eu vou deixar os meus produtos como rótulo de linha e vou puxar aqui a unidade da federação como rótulo de coluna, olha lá que legal. Se você puxar o polo aqui para baixo, não tem problema, automaticamente ele vai entrar e aí você pode brincar com suas informações. Tabela dinâmica não tem segredo, é só ela estar organizada, você vai pegar e vai ficar jogando as coisas e fazendo os arranjos que forem necessários. E aí faltou a última informação, né? Qual é o valor? Então eu joguei aqui como valor, tá vendo aqui que colocou um monte de número, pessoal? Só que você concorda que eu estou trabalhando com uma base de dados de preço de produto? Então a soma nesse caso ela não vai fazer muito sentido, eu quero trabalhar com a média. Eu vou clicar com o botão direito, mentira, eu vou clicar aqui nessa flagzinha e tem aqui, olha, configurações de campo de valor, tá vendo? Você vai clicar aqui e vai aparecer esta opção e aqui você escolhe o que você quer fazer. Eu vou trabalhar aqui com a média. E tem outra coisa legal aqui, olha, que é o formato de número, é onde você for, é formatar para deixar do jeito que você quer. Então se você quiser colocar em moeda, em número, em contábil, o que você quiser, é aqui que você vai fazer a formatação. Este é o jeito correto, tá? Não vai depois que a sua tabela estiver montadinha, vem aqui selecionar e trabalhar com as opções aqui atrás que não vai funcionar direito. Vai funcionar, mas não vai ficar bom, não vai ficar automatizado. Então você joga aqui no número, aí eu vou deixar com duas casas decimais e usar separador de milhar. Então eu vou dar um ok, vou dar um ok de novo e vamos correr para o abraço. A nossa tabela dinâmica, ela está montada. Então eu vou colocar esse campo de tabela aqui do lado, vou selecionar a minha tabela dinâmica aqui, olha, e eu posso trabalhar com diferentes tipos de design. Que cor que você quer? Fala uma aí, roxo? Nossa senhora da parecida, hein? Não tem roxo. Esse aqui? Nossa senhora, bonita. Não, não, de cima, de cima. Juliana escolheu esta cor maravilhosa aqui. Se você clicar na tabela, em analisar, está vendo que tem um negócio aqui em cima, ó? Iniciar segmentação de dados. Isso daqui, na verdade, são esses atalhos que você tem aqui no campus da tabela, só que de uma forma um pouquinho mais bonitinha, ó. Ele vai abrir os campos para você trabalhar. Seleciona dois aí, sei lá, vou dar um ok. O que que essas caixinhas fazem? Se você selecionar aqui, ó, apenas Pernambuco, ele vai deixar Pernambuco. Maçã, só maçã. Se você quiser selecionar mais de uma, segura o contra, ó. Maçã, beterraba, chuchu e batata. Olha lá que legal. E tem outra coisa legal dentro da tabela de dados, que é a opção de colocar o quê? A linha do tempo. Então se você vir aqui no analisar, inserir linha do tempo. Lógico, meu querido, é só para os campos que estão formatados como data. Então só a data vai aparecer a opção para você. Você vai clicar em data e vai dar um ok. Agora presta atenção ali na tabela o que que vai acontecer à medida que eu seleciono os valores, ó. Automaticamente eles trocam e você pode trabalhar com diferentes períodos de tempo. Mas até agora nós não falamos gráfico dinâmico, né? Então é isso que nós vamos fazer. O que que você vai fazer? Você vai selecionar a sua tabela de análise que você colocou aqui. Vamos lá, seleciona ela. Você vai vir aqui em analisar. Olha aqui em cima o que nós temos, ó. Gráfico dinâmico, meu cara, esqueci o nome dele. É Ricardo Nunes. Se eu clicar em gráfico dinâmico, essa tela aqui a gente já conhece, certo? Então eu vou selecionar a coluna agrupada, que é o primeiro que aparece, e vou dar um ok. Olha lá que legal. E agora o que que eu tenho que fazer? Brincar. Se você quiser só Pernambuco, olha lá, Pernambuco e São Paulo. Se você quiser só batata, se você quiser a batata e a maçã, se você quiser mudar o período de tempo que você está fazendo aqui, ó. Meu Deus do céu, travou. Pera aí. Se você quiser mexer no período que você está selecionando, automaticamente ele vai mexer dos dados. Qual que é a vantagem de você trabalhar com essa forma de gráfico dinâmico? Ela é muito mais rápida e fácil. Você não precisa construir aquele baita caramalhão de fórmula. Justamente essa questão de estar pronta é que você tem as maiores limitações, né? Algumas análises, por exemplo, você não consegue fazer de bate e pronto. Aí você escolhe qual que você quer utilizar. Se é aquela que a gente mostrou, que é mais trabalhosa, só que você consegue meio que customizar a sua análise. Ou essa daqui que é pronta também é bastante interessante. Gostou? 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 Qualquer sugestão, reclamação, xingamento, vocês mandam aqui no YouTube ou no e-mail do primeirapessoa.com. Um abraço e até a semana que vem. Gostou?